É que você não conheceu ela. Tinha ideia, é o que temos que fazer. Imagino que você já viu o último post da cobra. E me chateou demais. Dessa vez isso foi longe demais. Você não merece sofrer assim. Por que está aqui? Podemos conversar? Não, não estou a fim. Mara, por favor. Não tenho tempo, Alex. Eu só quero que você me escute um minuto, mais nada. Um minuto. Olha, eu sei que o que eu fiz foi péssimo. Não devia ter beijado a Carmen. E de onde tirou essa brilhante conclusão? Foi um impulso, uma coisa do momento, Mara. E não vai acontecer mais nada. Mas eu preciso que me dê outra oportunidade. Terminou? Não vai me dizer nada? Você pediu para eu te escutar, te escutei. E agora? Sai. Mara, eu não quero que o nosso namoro termine. Mas eu sim, Alex. Não está dando certo e nem vai dar. Não me interessa. Mas e se nós dois sentarmos e conversarmos mais tranquilos? Eu estou tranquila. Para mim não foi um impulso. Uma coisa pensada, Alex. Mas Alex terminou. Para sempre. Mara, eu não quero que o nosso namoro termine. Obrigado.